E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais um veículo bacana para vlog. O pessoal gostou, então estou compartilhando mais alguns. Um oferecimento aí da Equipe Dub PC, que pediu para mim estar compartilhando também. Então vou deixar o link aí, tudo na descrição, o nome dos autores, tudo. Tá, que é o Japa 3D, o KM3D, GTA, eu vou deixar tudo aí na descrição e o link também aí do site da Equipe Dub, para vocês receberem novidades. Então temos aqui um golfe aqui muito louco. Bacana, ó, como vocês podem ver, está bem estruturado ele, a textura 3D foi adaptada aqui para o sistema Invert, né, funcional, tudo, painel ativo, os braços também, para personagens em motovlog, vocês poderiam estar fazendo. Já estou aqui com a câmera de motovlog e repare que ele está rebaixado, ó. Então, quando vocês fizeram o download aí, eu vou deixar o link no meu blog, vai ter o link também no blog da Equipe Dub também. Mas eu vou deixar o link no meu blog, porque os links do meu blog, eu estou fazendo uma edição nos veículos, onde eu adiciono veículos com braços, deixa eu colocar a câmera de dentro, ó. Deixa eu mostrar por fora para você ver o veículo, que está bem estruturado, né, a estrutura 3D dele está muito boa. E aqui dentro, ó, deixa eu posicionar a câmera. Os braços também aqui, ó, braços negros e também braços pardos, brancos, para vocês poderem estar escolhendo, tá? Eu sempre estou editando a cor dos braços também. Então, vai ter a cor opcional, vocês podem estar escolhendo entre braço negro ou pardo, tá? Esse aqui é o braço negro. Aí você pode estar escolhendo o outro aqui, ó, desativa um e ativa o outro. Para ficar com o braço pardo aqui, branco. E vocês escolham, tá? Olha aí, ó. Aí é só escolher, ó, o volante funcional, ó. E o acelerador do contagiros também, ó. O velocinho do contagiro funcionais também. Vocês podem ver. Tá? Então, vocês escolham aí. E outro detalhe também, ó, que eu estava falando aqui. Esse veículo está rebaixado, tá? Mas eu deixei também, ó, os ajustes para você adicionar com ele normal também, ó. Que a altura dele já está normal, tá vendo? Ele com a altura normal. Então, vai ter os ajustes também. Deixa eu tentar posicionar que está difícil. Então, aqui do lado ele rebaixado, ó. E o outro com a altura normal. Vocês vão poder estar escolhendo aí, tá? Então, é só ir no... Cadê? Não, aqui, ó. Alterar no modo de loado. Escolhe entre um ou outro. E vai ter essas duas opções. E ele vai ser o elegante. Ele estava no lugar do EURUS. Só que esse veículo aqui, EURUS, ele é duas portas. Como vocês estão vendo aqui. É um veículo de duas portas. Então, eu substituí ele e coloquei ele no lugar do elegante. Para ele ficar como veículo de quatro portas mesmo, tá? Ele vai funcionar de boa. Ou mesmo ajustes, tudo bonitinho. Posiciona a câmera aí de motovlog. Motovlog. De carro vlog. Só sair aí, fazendo seus vlogs. Tá ficando muito louco, ó. Não precisa fazer vlog, né? Olha só. E eu queria... Deixa eu ver se eu encontro algum membro de gangue aqui, para ver. Se eu encontro... Aqui, ó. Chama dois membros de gangue aqui, para ver se eles vêm comigo aqui no veículo. Para fazer um vlogzinho, ó. Tá vendo, ó. Mostrar aqui as portas. Olha aí. Oxi. Mulher se senta logo no meio, com tanto lugar. Para sentar. Mas não tem problema, mano. Tem que sentar logo em cima da minha, mano. Essa mulher tá aqui, né? Mas não sei por que ela não foi lá pra trás. Talvez seja por isso que eles tinham colocado no lugar do Eros, né? Mas tá bacana. E é isso aí, galera. Quem quiser um veículo bacana aí, hein? Vocês podem estar baixando aí no vlog ou na equipe TUV, né? E vai cair na descrição também. E vai cair na descrição também. Porque ele original vem com reflexo, assim, ó. Isso aqui é o GTA San Andreas original, sem aniversário. Olha aí. Ele vem com reflexo, assim. Então, tá aí. Beleza então, galera? Então... Fui!